Novidades do Eurotrack Simulator 2, a SS segue refazendo a Alemanha e hoje eu vou trazer para vocês algumas screenshots da cidade de Kassel. A cidade fica bem ao norte do estado alemão e a SS resolveu dar uma repaginada seguindo o projeto deles ou o cronograma deles de atualização da Alemanha. Vamos lá então, já vou falando para vocês que deu uma repaginada boa na cidade. Só para relembrar e contar um pouquinho da historinha para vocês, o mapa original do ETS-2 veio do German Truck Simulator. Então as cidades eram mais simples, bem mais singelas do que a SS está criando hoje em dia. Então essa repaginação das áreas antigas se torna importante para que você tenha uma percepção de qualidade ao longo do mapa, de uma maneira homogênea. Então se você andar na DLC da Espanha, da França, da Itália, a DLC dos Balcãs, então você percebe uma qualidade de edição que está muito à frente do mapa original lá, das áreas que foram lançadas quando o jogo foi lançado lá em 2012. Olha isso aqui pessoal, olha isso aqui que legal hein, olha o detalhe ó, muito bom hein. Então a SS segue fazendo atualização, olha caramba aqui ó, oxa, dá uma visão de profundidade aqui bem alta né. Olha o tio Restanho aqui dirigindo o carro aqui ó, carequinho aqui ó, é tio Restanho. Beleza hein, olha o tio Restanho aqui ó, caramba pessoal, olha que cheio de detalhes hein. Então a cidade de Cassel está sendo reformulada. Olha, bacana hein. Nossa, é um trabalho, realmente é um trabalho que a SS faz que é simplesmente apagar e começar de novo né. Porque realmente não tem nada que lembra a cidade antiga, a parte dos trens ó. Mobilidade por trens na Alemanha é muito forte pessoal, muito forte. Legal hein. Novidades aí do ETS2, e aí eu também gostaria de lembrá-los que essas atualizações do mapa original, elas vêm gratuitamente para a comunidade através da atualização do jogo. Por isso é importante que você tenha o seu ETS2 original na Steam, porque dessa forma você recebe as atualizações sem se preocupar com o conteúdo novo né. Então não precisa se incomodar, então é melhor mesmo a gente ter o ETS2 original, porque daí não se incomoda. É diferente, olha, um site bem diferente da Carrefour aqui. Legal, bacana hein pessoal. Novidades do Eurotrack Simulator 2, nós temos duas DLCs que estão em andamento né, de construção. Olha que legal a garagem onde é que ela está, numa região mais afastada da cidade, olha interessante. A DLC da Grécia e a DLC das paisagens nórdicas. Então, fiquem ligados aí nas novidades. Olha que cargona legal hein. Perigosa essa carga. Vamos lá, vamos ficar antenados aí nas novidades do Eurotrack Simulator 2. DLC da Grécia que eu acho que vem esse ano ainda hein. A DLC dos paisagens nórdicas, eu acho que não. Mas a DLC da Grécia com certeza vem esse ano. Fechado meus queridos, um grande abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado das novidades. Abraço. Fui. 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 Fui.